Olá pessoal, tudo bem? Novamente com mais um conteúdo sobre fotografia para você aqui no canal da Alume Escola de Fotografia. Eu sou Rodrigo Covolan e o nosso assunto de hoje é um assunto que desperta o interesse de muitas pessoas que têm interesse, que estão pensando em trabalhar com fotografia, em se tornar um fotógrafo profissional. E nós vamos responder a seguinte pergunta. Quanto dá para ganhar por mês trabalhando com fotografia? Se você trabalha com fotografia, com certeza você tem um valor X mensal que você consegue faturar com o seu trabalho. Talvez esse valor oscile de mês a mês, talvez esse seja um valor mais ou menos certo que você consegue ter mensalmente com fotografia. Bom, para mim responder essa pergunta para vocês, antes de qualquer coisa, eu quero falar que tudo o que eu disse aqui nesse vídeo não é simplesmente uma opinião minha. Eu tenho 23 anos de profissão como fotógrafo e há mais de 10 anos estou à frente do ensinamento da carreira fotográfica, o ensinamento da fotografia para quem pretende trabalhar com ela ou para quem pretende ter um hobby mais especializado. Então, o que eu passar aqui nesse vídeo não é simplesmente uma opinião vazia, vaga. Eu vou trazer aqui entendimento de causa, eu vou trazer aqui experiência de vida minha e também baseado em colegas de profissão que trabalharam comigo ao longo dessas mais de duas décadas de fotografia. Então, não é um pensamento aleatório que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu até organizei um pequeno roteiro para que o vídeo fique objetivo e para que você consiga entender de verdade o que eu quero trazer com essa informação para vocês. Bom, quando a gente fala em quanto dá para ganhar, quanto dá para tirar por mês com fotografia, primeiro eu quero perguntar para você, você está fazendo hoje da sua fotografia uma atividade de hobby ou uma atividade profissional? Porque há uma confusão no meio e muitas vezes as pessoas curtem fotografia, começam a fotografar, mas sem um objetivo claro, sem um objetivo específico de aonde querem chegar com isso. Quando menos percebem, aquilo que começou por hobby já está se tornando uma profissão. As pessoas começam a te abordar perguntando quanto você cobra para fazer umas fotos e aí você se vê numa situação e caraca, estão me abordando para ganhar dinheiro com isso. Clientes estão querendo que eu fotografe. E quando você menos perceber, você já está trabalhando com fotografia. Então, quando eu pergunto para você se essencialmente hoje o que você faz da sua fotografia é um hobby ou uma profissão, é justamente para dar uma provocada, para que você entenda que se você está ganhando hoje qualquer dinheiro com fotografia, seja pequeno, de pequeno valor, de pequeno volume ou de grande volume, você deveria já lá atrás ter pensado nisso de uma maneira mais comercial, mais estratégica. Então, a primeira questão é, quanto posso ganhar por mês com fotografia? Depende de como você encara isso hoje. É um hobby para você? É uma profissão para você? De repente é um hobby, mas você está faturando algum dinheirinho? Pode ser que sim, porque não? Muita gente começa desse jeito, mas não é a forma mais organizada, mais eficiente de você fazer isso dar certo. Está certo? Bom, depois eu quero te perguntar o seguinte. O quanto você está organizado com o seu trabalho? E eu não estou falando de foto boa e foto ruim. Eu quero saber da questão da organização mesmo. O quanto você está organizado com o seu trabalho? Tem gente que trabalha ou atua com fotografia e depois de um certo tempo desiste, para. Mas por quê? Às vezes tem até uma foto boa, às vezes tem um olhar diferenciado, mas não conseguiu se organizar comercialmente com o seu trabalho. Olha, gente, não basta que eu seja um bom fotógrafo para que a minha carreira dê certo. É preciso que eu me organize comercialmente com o meu trabalho. E aí eu te faço uma pergunta. O quão organizado hoje você está com o seu trabalho de fotografia? E eu vou te dar alguns exemplos. Vamos falar, por exemplo, de coisas triviais. Site. Como é que está o seu site? Ou você acredita que hoje você não precisa ter um site para conseguir ser um profissional consolidado? Se você pensa assim, você está arredondamente enganado. Rede social, mesmo que hoje existam formas de você se profissionalizar na sua apresentação em rede social, rede social é uma coisa mais de lazer, sabe? De entretenimento. E a gente tenta, claro, ocupar espaços mais profissionais na rede social, porque a rede social é a vitrine do fotógrafo. Mas não se engane. Se você ainda não tem um site organizado, um site poderosamente arquitetado, visualmente impactante, então você já está sendo pego nisso que eu estou te falando. Você está desorganizado com o seu trabalho fotográfico. Ainda nesse ambiente de divulgação e de internet, eu quero te perguntar, qual é hoje a tua relação com o Google? Se eu digitar lá o serviço de fotografia que eu busco, o que eu sei que você faz, o Google vai listar o teu nome para mim como opção? Sim ou não? Se o Google não está me dando você como uma referência ou como uma possível opção nessa área de contratação, então você também está desorganizado nessa questão do teu marketing, na questão da sua divulgação. Outra coisa diz respeito às redes sociais. Muita gente acredita que é só encher um Instagram de fotografias que vai dar tudo certo. Não é verdade. O Instagram pode ser uma ferramenta poderosa para o fotógrafo, mas ele exige senso de organização, de administração, exige uma frequência contínua de publicação, porque senão fica chato, senão não desperta o interesse das pessoas sempre estar se envolvendo com o seu conteúdo. E não adianta você só publicar fotos frias do trabalho finalizado. As pessoas querem ter um engajamento com o fotógrafo, e não com a fotografia que você produz. Então, se você não tem esse entendimento e a tua rede social está tudo zoada, com certeza você se enquadra nessa desorganização que eu estou citando aqui. Sem contar ainda que existem fotógrafos que estão tentando trabalhar com fotografia, mas nem sequer sabem o que é um impulsionamento para você divulgar seu trabalho, nem sequer têm uma conta no Google, uma conta de administração de fundos para você fazer seus impulsionamentos, para que o Facebook, o Instagram e outras plataformas divulguem o seu trabalho para fazer com que os clientes cheguem até você. Então, se nada disso faz sentido para você hoje, pode ter certeza absoluta que você está muito desorganizado para trabalhar com fotografia. Uma outra coisa, para que fique objetivo, gente, é a questão da sua marca. Para você saber quanto você pode ganhar com fotografia, é importante que você entenda que alguns fotógrafos são como uma grife, eles têm uma etiqueta. E contratar o trabalho desses profissionais significa para o cliente um certo prestígio. Aquele fotógrafo de grife, de marca, de renome estar no evento dele também gera um certo status quo, gera um know-how para aquele cliente. Então, putz, aquele fotógrafo é top, aquele fotógrafo é pica, aquela menina é fantástica, é cara para caramba. E tudo isso vem por trás de um trabalho de marketing, de preparação, que não vai acontecer da noite para o dia. Não pense que se você simplesmente montar um estúdio bonitinho, investir em bons equipamentos e ter uma fotografia de qualidade, da noite para o dia você vai conseguir cobrar cachês exorbitantes. Não é assim que funciona. Construção de marca leva tempo. Mas você pode começar a fazer isso hoje. Mas não é da noite para o dia. Então, quando a gente fala de quanto eu posso ganhar por mês com fotografia, a gente precisa falar que existem fotógrafos que são uma marca por excelência. Existe aquele fotógrafo que é o prestador de serviço convencional comum que a gente conhece. Pode ter um clique maravilhoso, mas em si ele não carrega uma marca. Em si ele não é uma referência fotográfica. Ele não é uma etiqueta. Ele não é uma grife. Está certo? Então, isso vai fazer diferença no jogo, principalmente quando a gente vai falar de quanto, até quanto você pode ganhar. Outra coisa que confunde muita gente, e na verdade não é nem que confunde, sabe? Como é que eu vou te dizer? Tem fotógrafo que ele não se atenta ao fato de que quando ele se coloca no mercado para atender serviços de fotografia, ele tem que pensar no público-alvo dele. Quem que é o teu público-alvo? Homens, mulheres, crianças. De qual classe social? Você é um fotógrafo que o teu trabalho se comunica mais com as elites, classe A, classe B+, você é um fotógrafo da classe média, classe média alta, classe média baixa, ou o teu trabalho tem uma significância, uma estética mais popular. Então, você é um fotógrafo, entre aspas, do povão. Veja que eu não estou querendo dizer para você que um fotógrafo popular vai ganhar menos que um fotógrafo da elite, mas eu estou querendo dizer para você com isso que é necessário entender quem é o seu público-alvo. Quando você não entende quem são os seus clientes, como é que você vai conseguir oferecer o produto certo, na formatação adequada, com o preço mais coerente? Você não vai conseguir fazer isso. E muita gente está desorganizada oferecendo trabalho de fotografia aí na praça porque não consegue entender que é preciso ter foco, planejamento, estrutura de negócio e, principalmente, saber quem eu quero que seja o meu cliente. Então, gente, ainda eu posso falar para vocês que vem a questão da experiência de atendimento. Então, fotógrafos que ganham mais, geralmente, eles promovem, entregam uma experiência de atendimento muito melhor, possuem um escritório muito bonito, organizado. Veja que em nenhum momento eu estou falando caro. Estou falando bonito e organizado. Se você for criativo e tiver um espírito empreendedor, você consegue fazer muito com pouco. Se você tem um estúdio equipado, um estúdio confortável, um espaço onde aquele cliente entre, e entenda que ali existe um investimento alocado, que a qualidade se respira através das suas paredes, ele vai entender que o teu preço é um preço diferenciado porque você entrega mais. E eu não estou falando de entregar fotos melhores, eu estou falando de entregar uma experiência melhor, uma experiência mais positiva para o seu cliente. Honestamente, eu entendo comigo que muita gente até quer trabalhar com fotografia de forma séria, mas sempre vive do eterno bico, porque não toma as iniciativas empreendedoras necessárias para fazer a profissão deslanchar, para fazer a profissão acontecer. Tem medo de correr risco. Agora, se você tem medo de correr risco, então você tem que evitar de trabalhar por conta própria, você tem que tentar ser funcionário de alguém, arrumar emprego. Porque o empreendedorismo exige riscos, exige ousadia. Aquela palpitação que vai bater no seu coração em saber que você está alocando um valor de dinheiro e pode ser que dê tudo errado, isso faz parte da vida de qualquer empreendedor brasileiro. Não é só do fotógrafo, não. É do dono do salão, da padaria, do açougue, da hamburgueria, do mercadinho, da oficina de automóveis, do estúdio de tatuagem, tudo, gente. Todo mundo, para trabalhar com algo, tem que, em algum momento, para fazer a coisa acontecer de verdade, fazer a coisa se tornar mais séria, tem que, em algum momento, colocar um investimento. Sem investimento, não tem como você colher nada. Sem plantar, não tem como colher. Não há nenhum tipo de trabalho no mundo onde você ganha antes de investir. Não é verdade? Até para ganhar dinheiro com o próprio dinheiro, você precisa se investir, se arriscar. Colocar o dinheiro no fundo de investimento, que pode dar certo, pode te dar prejuízo. Você pode investir no dólar, da noite para o dia, o dólar despencar, e você perder dinheiro. Você pode ser um investidor de imóveis e, da noite para o dia, a bolha imobiliária, jogar os preços para baixo e você perder muito dinheiro. Com todo mundo acontece isso. Com o fotógrafo não é diferente. Então, resumo de todo esse vídeo hoje, que é responder a pergunta, até quanto eu posso ganhar? Até quanto o fotógrafo pode ganhar? Até quanto fotógrafos ganham de fotografia por mês? Ou quanto dá para tirar fazendo fotografia por mês? Vai depender de você responder para você mesmo todas essas questões que eu joguei aqui na mesa. Honestamente, você pode ganhar nada por mês com fotografia, ou você pode faturar mais de um milhão de reais por mês com fotografia. É natural. Em todas as áreas vão existir profissionais bem-sucedidos, profissionais que estão aí, naquele eterno sobe e desce, na sobrevivência, e profissionais que não vão dar certo e muitas vezes estão insistindo. E eu farei um próximo vídeo, futuramente, em uma outra oportunidade, falando da diferença entre persistir no sonho e insistir no erro. Tem gente que está insistindo no erro há muito tempo e acredita que está persistindo no sonho. Não. Porque persistência, por si só, não muda nada. Você tem que alocar valor. Você tem que trazer coisas para que essa persistência ganhe músculo e consiga progredir. Mas a gente vai falar disso em um outro vídeo. Está certo? Quanto que eu posso ganhar por mês com fotografia? Depende da tua organização, do teu posicionamento. Mas eu vou te falar, pode dar muito certo. Basta você estar preparado, tomar atitudes de coragem e entender que para ganhar dinheiro com fotografia, não adianta só entregar foto boa. Você tem que ser um empreendedor da fotografia, do seu próprio trabalho. Nos vemos na próxima.